Me gosta de pai, sou tua criança O mundo não pode roubar minha infância O meu louvor é pesar da esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar O meu louvor é pesar da esperança O meu louvor é pesar da esperança A minha excelência, o emprego de atitude Ele não quer que eu que arrependa Pra teu tampote, a minha ausência Voltei, para os meus braços voltei Me humilhei e o teu amor Saiu minha perna, a minha excelência, voltei Para os meus braços voltei Me lança a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode roubar minha infância O meu louvor é pesar da esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar O meu louvor é pesar da esperança 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 Me lanço a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode, vou valer o ânsia O meu louvor, exalto a esperança Não posso parar, sem te adorar Eu não sei parar, sem te adorar Porque me vive, posso crer no amanhã Porque me vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Me lanço a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode, vou valer infância O meu louvor, exalto a esperança Não posso parar, sem te adorar Eu não sei parar, de te adorar Me lanço a ti, pai, sou tua criança O mundo não pode, vou valer infância O meu louvor, exalto a esperança Não posso parar, sem te adorar Eu não sei parar, eu não sei parar De te adorar Eu não sei parar, de te adorar Eu não sei parar, de te adorar Eu não sei parar, eu não sei parar, eu sei parar A CIDADE NO BRASIL